Até agora Caio Ribeiro, analisa pra gente o Lewandowski até aqui Já deixou o dele de pênalti, fez um bom primeiro tempo e tá confiante pra manter o rendimento na segunda etapa Já tem bola rolando no segundo tempo, mexe nela o Liverpool Pressa nenhuma pra finalizar jogado, o time vai fazendo a bola rodar Tá livre, vai cruzar, a hora é essa, olha o empate O time não desiste, tenta empatar de qualquer jeito Javi Martínez, Iberri, Thiago, Lewandowski Rodrigues, vamos ficar de olho nesse ataque É falta O professor vai ter que dar cartão, pelo menos amarelo Saiu cartão amarelo pra ele, Caio Eu não consigo entender, Thiago, o time tá batendo demais hoje Simplesmente impossível não marcar falta num carrinho assim, horroroso No replay, deu pra ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago, falta clara E vem aí o Alaba, ele costuma aguardar daí Encaixa o goleiro com segurança Passe bem interceptado Bola enfiada com açúcar Boa complementação, olha essa bola enfiada Salah Defesaça do goleiro Caio Ribeiro Ele já fez um e tá louco pra deixar o segundo, Thiagão Se a defesa vacilar, ele mata Vai pintando uma boa jogada por aqui Rames Rodrigues Nessa dividida a bola sobrou E a bola saiu pela linha de fundo Caio Ribeiro O comentarista mais fofo do Brasil Fiz uma vinheta pra você, Caio Ele quer jogo Recuou pra buscar a bola Rames Rodrigues Ribeiro Ribeiro Alisson com segurança pega a bola Trent Alexander-Arnold O Liverpool tem uma avenida pelo lado E aí o passe foi cortado no meio do caminho Uma grande chance pra contra-atacar Rames Rodrigues Contra-ataque em andamento Lewandowski Lewandowski Tentativa do gol Esse gol só sairia se o goleiro ajudasse muito Ele pegou muito mal na bola Rinaldo Lewandowski Thiago Chega na dividida Thiago Arbitragem Arbitragem Tá pegando uma falta Do Liverpool O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido O jogador entra no segundo tempo com o time em vantagem Vai ter tranquilidade pra jogar Tô achando que o Alaba vai arriscar direto dali, Thiagão Tá meio longe Mas é uma falta que leva a perigo Bateu de longe Arriscou do meio da rua E bateu pra fora Falta bem cobrada Se vai no gol Acho que entra Passe mal feito A bola tem um novo dono Lewandowski No travessão E o goleiro pega pra acabar com o perigo Não entrou por pouco, hein? Bota perigo nisso, Thiago A bola que bateu na trave Eu sinceramente vi dentro do gol O time tá na frente Mas segue atacando Aquela bola que pegou na trave Deixaria o placar bem mais tranquilo E quando a bola sai pela linha de fundo Vocês sabem Tiro de meta Coma Miller Thiago Quando não dá pra finalizar O negócio é tocar a bola mesmo Thiago E ele acabou desviando a bola Escanteio O torcedor tá jogando junto Pressão total no ataque Vamos ver o que sai desse escanteio Será que era uma tentativa de gol olímpico? Não rolou Tiro de meta Trent Alexander Cruzou pra confusão no meio da área E tá lá dentro Saiu o gol de empate Caiu e agora? Depende de como os times vão reagir a isso, Thiagão Se eles vão querer diminuir Se eles vão querer diminuir